Um bom dia novamente a todos. Gostaria de cumprimentar a cada um que está aqui presente, as autoridades, as famílias que vieram nessa manhã prestigiar esse evento, essa solenidade de posse. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter me deixado participar desta eleição e sair vitorioso dela. Agradecer a minha família, aos meus eleitores que confiaram em mim, depositando o seu voto. Foram mil e oitenta e nove votos obtidos nas últimas eleições que quero honrá-lo durante os quatro anos de vereador junto a esta Câmara. Tenho minhas pretensões políticas, sim, como disse alguém que me antecedeu. Porém, temos que cuidar do hoje, de mundo novo, junto com o Valdomiro e junto com a Rosária. Vocês terão um parceiro na Câmara de Vereadores. O nome dele é Pinduca. Conte comigo, a população de Mundo Novo. Conte comigo. Quero dizer que o Valdomiro me convidou para fazer parte da administração. Nesse primeiro momento, entendo que não é o que eu pleiteei para o meu cargo público. Serei vereador da nossa cidade. Estarei à disposição do Valdomiro para poder ajudá-lo e aquilo que eu puder ajudar. Fico muito feliz com a presença de cada um que está aqui e me coloco novamente à disposição de todos. Que tenhamos um ano novo de muita felicidade, saúde, alegria. Sucesso para o Valdomiro e para a Rosária. Sucesso para o Gildo, que será presidente da Câmara nos próximos dois anos. Agradeço novamente a minha família, aos meus eleitores e todos aqueles que acreditaram neste meu projeto. Feliz Ano Novo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom dia.